A Mega Sena sorteia nesta quarta-feira o prêmio acumulado de 35 milhões de reais. É isso mesmo, 35 milhões de reais. Já pensou esse dinheirão todinho na sua conta? Viemos ao centro de Presidente Dutra saber da população o que eles fariam com esse dinheiro todo. Ajudar minha família, comprar casa, investir aí, coisa boa. Ah, 35 milhões hoje eu investiria, né? Comprava uma fazenda boa, certa aqui na região, e o resto fazia investimento no banco. Faria muita coisa, né? Dá para o cabo fazer bem. Faria muita coisa também, dá para desenrolar um bocado de coisa. Ajudaria minha família todinha, dava um pouquinho para cada um. Faça uma casa grande para mim. É mundinha? Pois é, precisa ser grande. Vou fazer muita coisa. A gente fica sem, sei lá, acho que vai fazer tanta coisa com esse dinheiro. É muito dinheiro, né? Dá para fazer muita coisa. Dá. Depositar na caixa. Depositar lá, né? Gastar de pouquinho, né? Gastar de pouquinho, isso é. E ajudar um bocado, né? Ajudar as pessoas mais necessitadas.